Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Sabem quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é o Ayrton, o dono dessa caranga aqui A gente vai dar uma volta Vamos ver como que ele se comporta dirigindo Ó, o cara deixou passar O banco que você pôs pra frente? Senão não alcançava, nem no Maligal, cara Esquerda, é isso? Tem que esperar a Gabi? Não, ela sabe onde é o Charles, eu falei pra ela Ó, o seu Ayrton já não deu passagem pro casal de idade que tava atravessando a rua ali Pra não perder o embalo É zoeira, hein? Brincadeira A preferencial é dos mais velhos, o carro é mais velho aqui E eu também Vem pra esquerda Aquela moça ali tem tromba Você se ligou? Aqui tá infestado de travesti, vai reto Na área Ficou muito pra frente Tá fechado o farol, maldito Quer me matar, mano? Acertou o freio Acertei, mas Não sei, às vezes tem alguma coisinha diferente Tem que acostumar, né? Ó, vem cá, o marcador de combustível marca errado, né? Marca, ele tá cheio Ah, graças a Deus Sim, é, andei aqui um pouco, sei lá, deve ter andado uns 700km, assim Então tá meio tanque, né? A última média que eu tirei Eu rodei 36km com 31 litros Mas é que funcionou um pouquinho em casa, né? Deu quase 1,5km Não é possível É Eu tenho marcado, deu 36km com 31,6 litros Não é da gasolina? Não, não é possível É que fica muito tempo parado em casa, né? E você funciona sem andar É É, tem que andar com o carro Vem cá Por que você não comprou um Sandero normal? Ah, qual é, meu? O quê? Sem chance, né? É paralítico, né? É o quê? Paralítico? Quantos cavalos tem o normal? Ele tem uns Uns 80, 90, eu não tenho ideia, não E o RS? Dizem não, é 150 de motor, né? Olha a Gabi aí Vamos ali na avenidinha dos Racha, vamos ver se você dá um pau na Gabi Você tem coragem? Pô, ali anda bem menos, não tem nem comparação, cê é louco Menos? É, anda menos Aquele carro lá tem 200 cavalos, 210 de roda Quanto será que dá esse aqui? Marcar um dia de dinamômetro Eu acho que eu falei com o Rafael, acho que ele falou em 270, 280, acho 280, 70? É É pouco É o quê? É pouco É pouco Pô, mas olha o conforto É Mantenha a esquerda, porém vai reto Porque o Charles fica logo ali na esquina A avenidinha de teste é essa aqui, ó Você sabe que eu comprei essa avenida, mas eu empresto pras pessoas usarem pra... Durante a semana? É, pra trafegar com o carro deles pra facilitar, né? Mas aqui é a área particular, galera Aqui é meu Então, é 347, pô, 200 e pouquinho aí de... de roda, se tiver, pô, é pouco, né? Deve ter um comandão aí Esse carro aqui, esse carro aqui deve ter uns 330 de roda Você não falou 210? Não, 210 é o meu Opala Não, porque o Rafael falou Não, aqui é uns 380 de motor Bom Expedia de rodas é ali Entra na frente daquele carro branco ali, ó Pra você conseguir parar Isso Entra... Fala pra ele que deu defeito aqui Olha ele aí, o Charles aí, ó Tá trabalhando na BMW Será que ele sabe montar de volta? Pergunta pra ele Opa Bom dia Foi aqui que mexeram nesse carro? Tá vendo? Ainda tá na garantia, não? Tá, até sair Até sair E aí, Charles, bom dia Bom dia Você sabe montar de volta depois o que você tá desmontando aí? Tá, né? Como é tudo de plástico, às vezes é mais fácil só encaixar, né? E Super Bonder É, tudo resolve O que você tá fazendo nesse carro? Tocando a bateria Igual a gente troca, só que ali é mais fácil, né? É, aqui você só desmonta metade do carro Fica bem escondida Bom, melhor do que aquelas outras que ficavam debaixo do banco Um dia foi uma BMW lá Acho que foi uma BMW 89 A X6 é uma assim 335 E o carro tava sem bateria E eu procurei Procurei Esse carro não tem bateria É, eu falei Não, em algum lugar tá Tudo bem? Beleza? Aí tava debaixo do banco Bom, eu trouxe aqui pra você conhecer o Ayrton Falei que precisa trocar os pneus E ele provavelmente vai cotar e tal Não sei se vai... Aquele lá tá tudo ruim, né? Ele mesmo Pô, mano, tem pouco mais de 20 anos Esses pneus Não sei o que pode ter acontecido Eu acho que dá pra reclamar na vizinha, hein? É muito pouco tempo Era pra durar mais, né? Um carro que roda pouco, né? Bem pouco Tudo bom? Não, mas é sério mesmo Tem data e tal Pode ver que tem mais Entendi O senhor já pegou os pneus ou não? Não É, tô pensando em trocar É, tô pensando em trocar Você tem esse... Aqui não Eu vou ter que levantar os pneus E ver aonde vai ter esses pneus 9,570, né? Você vai pôr a mesma medida ou vai pôr um pouquinho maior? Não, eu não quero pôr muito maior Porque eu tenho em casa, eu tenho dois, quatro, cinco Sessenta pra formar traseira E... Senão ele dá muita diferença Capa do carro É mais alto O que eu uso lá no meu Opala também Será que dá muita diferença de preço? Não Porque esse possa ser que sim Aí galera, vinte anos o pneu, hein? Mais, né? Na verdade Tem mais O que você acha a data aí? Aonde que vem a data aqui, Charles? Esse vai estar por dentro Eu já procurei naquele dia, eu não achei Vai estar pra dentro Está virado e para dentro Vai ter que... Quando a gente levantar ele ou tirar a roda, a gente vai ter certinho Você tem esse carro o quê? Desde 85? 89 Desde 89 Desde 89 Não, não tá aqui 29 de abril de 89 Sabe até o dia Eita Foi especial comprar esse carro, hein Ayrton? É Antes dele tinha outro, né? Outro Maverick Era mais novo, inclusive Era um 77 MDO Aquele era zerado Eu vendi ele com 96 mil original Mas ele tinha um problema grave lá, né? Quatro cilindros É Sabia Você foi o segundo dono daquele carro? É Estou vendo aqui os dois Estou vendo os dois Esse carro é bonito demais, hein? Até que o Ayrton foi comportado comigo, mas ele deu uma acelerada ali que eu falei Mano, está chegando perto do caminhão Eita, olha o Instagram ligando sozinho aqui Aqui é a rua Curusá, que número? 67 Rua Curusá, 67 Vila Maria Aí galera, Vila Maria Perto da Vila Guilherme Rua Curusá, 67 XP de rodas Bom O passeio com a Ayrton aí foi curto A gente tem que trabalhar Tem coisa pra fazer Aí Ayrton Eu vou sair com a Gabi Que eu tenho que ir numa empresa aqui perto, tá bom? Beleza E aí, está tudo certo com o freio? Tá, tá, beleza Continua sendo o pedal do meio, tá bom, né? Você viu que ele até parou ali? Parou, parou Graças a Deus Galera, um abraço, até o próximo vídeo Curta, compartilhe, seja membro do canal por 2,99 E é isso aí Tchau pra vocês Tchau Tchau